Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindo ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje é videoaula, eu vou ensinar a fazer essa consoante F, né? É continuidade aí do alfabeto em pérolas. Aqui nesse izinho aqui tem as outras letras, nesse mesmo formato aqui, branco com esse coraçãozinho vermelho. Vocês cliquem aí pra ver, tá bom? Ou acompanhar as outras, caso vocês tenham perdido. E quem é novo aqui no canal, menina, já deixa o joinha aí, quem estiver gostando. Compartilhem, comentem os vídeos, compartilhem com suas amigas, nos grupos do Facebook, do WhatsApp, né? Vamos fazer a corrente do bem, ajudar o canal a poder estar crescendo e eu poder estar trazendo mais conteúdo e novidades aqui pra vocês, legal? E outra coisa, quem é novato também, clica aqui, ó, se inscreve. E quem já é inscrito também, ativa o sininho aqui, vocês receberem notificações toda vez que o canal Chinelos Nise postar vídeos. Que legal, não é mesmo? Olha, e uma novidade agora pra vocês. Agora, Chinelos Nise também tá vendendo materiais pra vocês customizarem chinelos. Que legal, não é mesmo? Vocês poderem ter esses materiais de ótima qualidade na residência de vocês. Envio pelo correio pra qualquer região, tá bom? Mediante vocês pagando o frete, é claro, né? Então, aqui na descrição do vídeo tem o WhatsApp do canal Chinelos Nise, onde vocês podem estar verificando o frete, valores de mercadorias, cabidais, preços, né? Quantidades, tá? Pra mim tá enviando aí pra casa de vocês, legal? Então, e tem a Andres aqui também, né? Esses contatos aqui, que é a minha filha, que tá me ajudando aqui nas vendas, porque eu posto os vídeos, né? Não tenho tanto tempo pra tá interagindo, mas ela aí dá o suporte, que legal? Então, vamos lá, vídeo aula. Vou usar pérolas, número 6 branca, número 6 vermelha, só essas duas cores, ó. Super rápido. E a 4, né? Pra tá fechando. Vou usar uma tesoura, um alicate, se em algum momento precisar. O nylon eu tô usando 40 e uma agulha, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar 4 pérolas brancas na agulha. Aqui, meninas, pérolas, número 6. Olha o brilho dessas pérolas, meninas, que eu estou vendendo. Arrumei uns fornecedores aí, que me fornecem, né? Pra mim tá revendendo aí pra vocês, tá bom? Ótimo brilho. E, assim, vendo também de meio quilo, 250 gramas, 100 gramas e 50 gramas. Pra quem é iniciante, não quer gastar meio quilo, né? De pérolas, eu vendo em quantidades menores também, tá? Só entrar em contato aqui no WhatsApp do canal e saberem tudo direitinho aí os valores, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, meninas, coloquei 4 pérolas brancas no fio. Vou colocar mais 3 brancas. Então, meninas, e tem cabidal, tá? Uma hora eu vou fazer um vídeo mostrando os materiais que eu tenho, tá? Cabidais, lunita. As lunitas termocolantes é da Renata Almeida, tá? Essas daí eu vou indicar, ó. Agora o restante, tudo eu vou tá vendendo. Nylon, tá bom? Tudo. Nylon. Ó, coloquei assim, duas florzinhas, né? Agora eu vou andar meu nylon numa pérola dessa da lateral, somente em uma. Puxo, sempre apertando bem, meninas. Porque agora eu vou começar pra cá. Agora pra cá, eu vou fazer um total de 6 florzinhas dessa. Assim, dessa forma, ó. Coloco 3 pérolas brancas no fio. 3. Entrelaço nessa aqui da pontinha. Puxo. Ficando assim, né? Porque aqui eu vou fazer o biquinho do F. Agora eu vou andar nessa branca aqui, ó. Da lateral. Puxo. E vou andar nessa daqui, ó. Que agora eu vou vir pra cá, nesse sentido aqui. Então, eu fazendo isso aqui nesse sentido, eu vou fazer só mais duas florzinhas. Toda branca. Vou fazer mais duas florzinhas brancas. Assim, ó. Coloco 3 pérolas brancas. Já tem... Já tem duas, né? Então, eu vou fazer mais duas, ó. 3 pérolas brancas. Lembrando que quem estiver gostando aí do vídeo, continue me acompanhando aqui. Se inscrevendo no canal. E bora chinelar, né, gente? Ó. Já tem uma florzinha. Duas florzinhas. Três florzinhas. Ando meu nylon aqui nessa do lado. E vou posicionar nessa aqui, ó. Nessa branca aqui. E vou fazer mais uma florzinha toda branca. Aqui. Fiz essa pra cá, né? E uma, duas, três, quatro. Igual nós tava fazendo, né? Eu falei que ia fazer mais uma. Então, tem quatro, ó. Conta aqui por fora. Uma, duas, três, quatro florzinhas. É porque agora eu vou iniciar o coraçãozinho, né? Então, vou colocar uma vermelha. E... E duas brancas. E vou entrelaçar nessa branca onde tá saindo meu fio, ó. Né? Pego a agulha, entrelaço e puxo. Ficando assim. Ó. Puxei. Agora eu vou andar nessa vermelhinha. E vou posicionar nessa branca que minha base sempre vai ser aqui, né? A branca. Puxo. Agora eu vou colocar... Meu fio tá aqui pra fora, né? Nesse sentido aqui pra fora. Agora eu vou colocar... Duas brancas e uma vermelha. Ó. Duas brancas e uma vermelha. E vou entrelaçar aqui na branca onde tá saindo meu fio. E puxo. Ó. Ficando assim. Né? Agora eu ando nessa branca e nessa outra branca aqui. Puxo. E vou colocar três brancas agora pra finalizar essa fileira aqui. Três brancas. E vou começar a trabalhar meu nylon nessas duas vermelhas aqui. Esquece essas brancas. Então vou andar meu nylon nessa primeira pérola vermelha. Eu vou virar minha mantinha. Não, vou deixar assim. Deixa eu ver se assim tá bom. É, vou deixar assim mesmo. Agora eu vou colocar três vermelhas. Essa branquinha deixa de lado, tá? Meu nylon tá saindo... Na vermelha, ó. Na vermelha é onde tá saindo meu nylon. Vou colocar três vermelhas agora. Ó. Meu nylon tá saindo aqui na vermelha. Eu vou tirar um pouco o zoom, meninas, que eu acho que tá saindo o foco. Da câmera. Aqui, ó. Meu nylon tá saindo na vermelha. Vou entrelaçar nessa vermelha. Desculpa aí algum barulho, meninas. Desculpa aí. Puxo. Ficando assim. Vou virar assim, que pra mim acho que tá melhor assim, tá? Virando assim. Só virei a manta, tá? Tava assim, ó. Vou virar assim. Agora eu ando nessa pérola aqui. E puxo. Agora eu vou colocar duas vermelhas. Aí eu coloquei duas vermelhas. Vou entrelaçar nessa segunda. Isso. Agora eu vou passar meu nylon nessa vermelhinha aqui do meio. Ó. Nessa vermelha aqui do meio. Coloquei duas vermelhas. Tô saindo na vermelha aqui do meio. Acho que vou virar assim, fica mais fácil ainda pra mim, meninas, ó. É em qualquer uma das duas vermelhas que vocês entrarem com a agulha, tá super certo. Eu vou entrar nessa aqui de... Em qualquer uma das duas, tá? Então, vamos lá. Tô entrando nessa daqui. Agora eu vou colocar duas brancas. E uma vermelha. Ó. Duas brancas e uma vermelha. Entrelaço na vermelha. E puxo. Ficando assim. Agora eu vou andar nas duas brancas que eu acabei de colocar. Ó. Uma. Duas na outra branca, ó. Andei nessa branca, andei nessa outra branca. E vou andar nessa vermelha e nessa outra da ponta de cá. Que eu não enfiei o nylon naquela hora, ó. E puxo. Agora eu vou colocar... Duas brancas. Que aqui o coraçãozinho já fechou, ó. Tá vendo? Vocês vendo? Já virou um coraçãozinho. Vou colocar duas brancas. Vou entrelaçar nessa vermelha aqui do meio, ó. Que é a pontinha do coraçãozinho. E puxo. No que eu puxo... Eu vou andar nessa vermelha aqui pra fora, ó. Bom, se vocês tiverem dificuldades, meninas, tem como dar um pause aí no vídeo. Reduzir a velocidade do vídeo. Aqui tem uns três pontinhos. Que é configurações dos vídeos. Não só do meu, mas de qualquer youtubers aí que vocês assistem aqui no YouTube, tá? Tem como reduzir a velocidade do vídeo e a qualidade. Melhorar também de acordo com a internet de cada um. Então, vocês podem clicar aí e ficar mais lento o vídeo. Que tem gente que diz que não consegue pegar. Porque é muito rápido. Vocês tem como reduzir a velocidade, tá? Aqui meu nelo deu um nó. Deixa eu desmanchar o nó. Olha como tá ficando. Agora tá saindo nessa branca, né? Agora eu vou colocar três brancas. Ó. Três pérolas brancas na agulha. E vou entrelaçar nessa branca aqui onde tá saindo meu fio, ó. Ó. Onde tá saindo o fio, eu vou entrelaçar. E puxo. Aqui eu tô usando o alicate, porque minha mão tá meia suada, tá? Puxo. Ficando assim. Saio com a minha agulha nessa branca aqui do meio, ó. Tá vendo? Assim pra baixo. Puxo. Coloco novamente duas brancas. Ó. Duas brancas novamente. Esse passo a passo aqui que eu fiz agora, eu vou repetir ele mais uma vez. Antes de fazer aquela partezinha aqui, aquele pauzinho que tem no F aqui no meio, cortando a consoante F. Ó. E saio nessa branca aqui pra fora. Em qualquer uma das duas brancas que eu saí, tanto nessa ou nessa, tá super certo. Então, vou fazer mais uma vez essas duas florzinhas aqui nessa outra fileirinha aqui. Deixa eu ver mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó, meninas. Fiz, ó. Uma vez que eu tinha mostrado pra vocês e fiz mais uma vez. Agora, eu vou colocar. Vou fazer aquela partezinha daqui, né? Do F. O cortezinho do F. Então, vou colocar três pérolas vermelhas, ou brancas, desculpa. Meu fio tá saindo nessa branca aqui, ó, da lateral. Do lado de dentro do F, né? Entrelaço nessa mesma. Entrelaço e puxo. Ficando assim. Ficando assim. Agora, eu ando nessa branca aqui, da lateral. Deixa eu falar um pouco. Ando nessa daqui e nessa outra aqui. Paro nessa. Ó. Paro nessa daqui. Vou colocar novamente três pérolas brancas. Assim. Entrelaço de novo aqui, ó. Onde tá saindo meu fio, eu entrelaço, ó. Ficando assim, né? Que é aquela partezinha do F. Agora, eu vou andar com a minha agulha nessa pérola branca aqui. Então, meu nário tá saindo nessa que eu entrelacei. Eu ando só mais uma aqui na lateral. E vou colocar três pérolas brancas. Uma, duas, três. Três pérolas brancas. Entrelaço nessa mesma, onde tá saindo meu fio. Ó. É onde que eu vou entrelaçar. E puxo. Agora, eu ando. Vou fazer essa mesma pontinha que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui desse outro lado também. Então, eu vou andar nessa pérola branca aqui, ó. Que tá nesse sentido. Aqui pra baixo. Vou andar nessa outra aqui. Tá? E puxo. Lembrando, meninas. Comprando materiais com o canal Chinelos Nis, vocês vão ganhar um brinde. Tá bom? Só procurar aí a Andresa, a vendedora, tá? Podem confiar, né? É uma empresa séria aqui. Envio na residência de vocês com o maior carinho. Pelos correios, tá? Jamais eu vou querer ser desonesta com alguém, tá bom? E entrelaço nessa onde tá saindo meu fio. E puxo. Como muitas youtubers aí de artesanato tão vendendo materiais. Resolvi também tá vendendo pra tá ajudando, tá? E tem muita gente que não acha nas suas regiões alguns certos materiais, né? Alguns fornecedores, né? Então, resolvi tá ajudando nesse ponto. Vou andar nessa pérola e nessa aqui. Vou sair com meu nylon aqui, ó. Nessa branca aqui. Então, vou fazer meu caminho da Índia até meu nylon sair ou nessa branca ou nessa de cá, ó. Ou nessa ou nessa. Meu nylon tem que sair alguma dessas duas. Então, já vem com meu nylon aqui, ó. Tá saindo nessa pérola aqui. Agora eu vou colocar três pérolas brancas. Três, ó. Uma. Duas. Três. Três pérolas brancas. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Entrelaço nessa branca. Entrelaço nessa branca aqui. E puxo. Ficando assim. Aí, coloco três pérolas. Entrelaço nessa aqui. E vou andar nessa branquinha aqui, ó. Pra fora. Ó. Nessa branquinha aqui pra fora. E puxo. Ficando assim. Agora, eu coloco novamente duas pérolas brancas. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Ó. Nessa branca que eu vou entrelaçar. Tô usando o alicácio só porque minha mão tá muito suada, meninas. E puxo. Ó. Ficando assim. Agora eu ando com a minha branca. A minha agulha aqui nessa branca aqui do meio pra fora. Assim, ó. Nessa branca aqui pra fora. E puxo. E aperta bem. Agora, meninas. Eu vou repetir esse mesmo procedimento, ó. Vou andar entre essa pérola branca. Vou trabalhar essas... Vou trabalhar essas duas pérolas brancas aqui. Ó. Essas duas aqui que eu vou começar a descer o corpinho do F, né? Então, eu vou... Qualquer uma das duas pérolas tá certo. E vou fazer mais umas duas vezes. Tudo branco até aqui, ó. O corpinho do F, tá? Aqui, meninas, ó. Fiz o total de uma, duas, três, quatro, né? Depois que fizemos essa parte aqui do F. Agora, meu nylon tá saindo aqui. Nessa ponta de cá, ó. Do lado de fora aqui, nessa número seis. Eu vou colocar três pérolas brancas pra fazer aquela pontinha que tem aqui e aqui. Que é essa mesma pontinha, ó. Que tem aqui e que tem aqui. Então, eu coloco três pérolas brancas no fio. Ó. Meu nylon tá saindo nessa pérola aqui da lateral. Eu vou entrelaçar... Ui, caramba. Saiu tudo da agulha. Eu vou entrelaçar nessa mesma. Então, eu coloco novamente, ó. As três pérolas no fio. E aqui, onde tá saindo meu nylon... Acho que vou ter que tirar esse zoom. Acho que tá perdendo muito o foco. Isso. Ó. Três pérolas no fio. E aqui, onde tá saindo meu nylon... Eu vou entrelaçar, ó. Nessa aqui da lateral. Pego e puxo. Puxei. Agora, sempre apertando bem. Eu vou ter que andar com meu nylon até essa ponta aqui. Pra fazer essa pontinha também. Então, a gente caminha, ó. Com o nylon entre as pérolas aqui. Meio aleatório. Não tem certo e nem errado. Só pro meu nylon parar... Aqui nessa pérola seis de cá. Então, ó. Parou aqui. Vou colocar também, ó. Três pérolas. Número seis. Branca. Ó. E as últimas pérolas que eu já vou terminar a F aí, ó. Deixa eu virar assim. Aí, ó. Terminou a consoante F. Ah, vou dar uns dois, três nozinhos aqui. Uns dois tá bom, tá, gente? Ó. Fiz aquela argolinha. Dou uma laçada dentro da argolinha. E dou mais outra laçada dentro da argolinha e puxo. Esse nó aqui é o suficiente pra não desmanchar meu trabalho. Agora, vamos começar a fechar essa consoante. Aqui, meninas, ó. Então, vamos agora começar a fechar. Ó. Vocês tão vendo que esse lado é igual a esse. É idêntico. Quem quiser fazer duplo assim, né? É 3D, chama. 3D. Costurar assim, ó. Fazer 3D. Quem não quiser, quiser fazer um corpinho só, eu aconselho com a pérola menor. A 5, a 4, até a 3 mesmo. Fica bem pequenininho assim. Essas letras medem em torno de 8, 10, 12 centímetros. Eu nunca medi ainda, mas eu vou medir pra poder falar certo pra vocês, né? Então, vou usar a pérola número 4 agora pra fechar. Quem quiser fechar com a 6 mesmo, ou com vermelha, ou com outra cor aí, é opcional. Então, como é idêntico, né? Uma parte na outra. O meu nylon tá saindo aqui nessa pérola número 6 branca do lado de cá. Eu coloco uma 4 e entro na 6 do lado de lá. Então, sai de um... Desce de um lado e sobe do outro. Esse é o segredinho só pra fechar. Eu vou fechar só um pedacinho. Só pro vídeo não ficar muito comprido, tá? E aqui eu tô fechando pra quem não sabe ainda, né? Como que fecha. Coloco outra 4. Tá subindo na 6 de cá. Eu desço na 6 do lado de cá. Na mesma direção, né? Pra não ficar trouxo. E eu gostei de fazer em 3D, porque eu acho que fica mais firme. O chaveirinho, né? Fica mais durinho. E vocês podem fazer de outras cores. Não precisa ser em branco e vermelho. Nossa, me mandaram muita... Eu tô pondo na minha página do Face. Que tão fazendo aí com outras cores, tá? As minhas seguidoras que tão mandando as fotos. Nesse WhatsApp que tem aqui, ó. Do canal. Me manda. Eu tô colocando lá na minha página. A página chama Chinelos Nise no Facebook. Quem tiver curiosidade lá de ver os trabalhos feitos. Com o auxílio das minhas videoaulas aqui do canal. Fiquem à vontade, tá? O meu Instagram também é... Arroba Chinelos Nise. Tudo que tem de ver as Chinelos Nise aí, vocês podem estar me seguindo, meninas. Principalmente aqui no YouTube, né? Pra aprender. Ó. Tô colocando... Tá saindo nessa 6 aqui. Tô colocando uma 4. Tô descendo nessa... Outra 6 de cá. Acho que aqui foi onde eu escondi o nó. Por isso que tá duro. Ó. Sai de um lado e entra no outro. Intercalando. Sempre com a número 4, tá? E puxo. Ó, meninas. Eita, ó. Quebrei a agulha, tá vendo? E puxo. Eu vou puxar aqui. Vou pôr outra agulha e vou puxar aqui. E, meninas, já troquei minha agulha. Aqui quebrou só por causa do nó, viu? Que eu pus força. Agora tá saindo nessa 6 aqui. E tô descendo nessa outra. Intercalando. Com a 4. E assim, meninas, eu vou fechar o contorno inteirinho dessa consoante F. Dessa forma, tá? Ó, vou costurar mais um pedaço aqui. E venho já já mostrar pra vocês como ficou. Aliás, quando chegar aqui... Quando chegar aqui em cima, que eu for pôr aquela argolinha de pôr o acesso de chaveiro, eu venho mostrar pra vocês. Então, eu vou fechando dessa forma, ó. A volta inteirinha. Só chegando aqui que eu venho mostrar pra vocês, né? Mas, vocês vão fechando aí. Direitinho. Eu já venho acompanhando aqui com vocês, ó. Só ir andando entre as pérolas e intercalando com a 4, ó. Não tem segredo. Qualquer dúvida, vocês deixam aí nos comentários. Tá? Ó. Saí na 6 de cá, entro na de cá. Com a agulha. Colocando a 4 no meio, né? Ai, que tem hora que aqui fica... Enroscando. É porque meu nariz tá comprido. Tá? Eu pego o nariz bem comprido pra fazer esses trabalhos. Que daí não precisa ficar emendando, né? Ó. Entrei aqui nessa 4. Ando nessa 6. Nessa 4. E nessa 6 aqui, ó. E assim, eu vou fechando a volta inteirinha, meninas. Espero que vocês tenham entendido, entendendo, né? Só mais esse e já venho mostrar pra vocês, ó. Coloco uma 4. Tá saindo na 6 de cá. E eu entro na 6 de cá. Na outra bandinha do F. Entendeu? O nariz sai numa bandinha do F. E eu entro na outra bandinha pra fazer a junção. Ó. Tô passando aqui na 4 do meio. Quem gostar aí dos meus vídeos, deixa um joinha, tá? Ajudem a compartilhar os vídeos do canal. E deixem meu like aí, meninas. Não custa nada, né? Já entraram no vídeo aí. Só clica aí no joinha aí. No joinha aí, eu gostei. Tá? Então, eu vou fazer mais um pedaço aqui fechando. Quando chegar aqui em cima, eu venho mostrar pra vocês, tá? Aqui, meninas, ó. Costurei um bom pedaço. Ó. Começamos aqui, né? Vim costurando aqui, por dentro tudo. Costuramos um bom pedaço. Tô aqui, ó. Em cima do coraçãozinho. Vou colocar 7 pérolas. Número 4. 7. Que daí já tem uma aqui. Vou entrelaçar nessa 4 aqui mesmo, ó. Do meu olhinho aqui, onde eu tô caseando pra fechar. Né? Eu tô passando aqui mesmo. Só pra fazer essa argolinha aqui, ó. Pra pôr o acesso de chaveiro. Tá? Mas quem quiser pôr essa argolinha, tá? Gente, é opcional. Isso aqui. Porque eu gosto pra ficar mais delicadinho. Daí, eu continuo fechando o restante do meu chaveiro. Já falta só essa lateral aqui, ó. Ó. Só falta só essa lateral aqui já pra me fechar. Coloquei uma 4. Tá saindo nessa 6. Entro nessa outra de cá. E assim, eu vou fechando toda a volta do meu chaveiro. Tá? Olha aqui. Fechando tudinho, bonitinho. E vamos fechando chaveirinhos, tá, meninas? Muita gente me pergunta aí por quanto vender esses chaveirinhos. Gente, eu não tenho muita noção não, porque eu não vendo esses chaveirinhos. Eu faço mais pelo vídeo aqui. Agora, como eu tô vendendo material, né? Eu vou ver quanto que gasta de material aqui. Pra tá pondo um preço. Então, cada um tem que ver quanto que gasta, né? De material. Né? O custo, né? De material. Que se gastou. Condução pra poder cobrar um preço, né? Eu não posso falar. Vende por tanto, né? Eu não sei. Cada região é um preço, né? As pérolas, os materiais, né? Agora, eu vendo aqui, ó. Podem comprar comigo. Então, eu vou continuar fechando aqui e já vim mostrar pra vocês. Aqui, meninas, ó. Já costurei toda a volta, né? Ficou super lindinho. Eu gosto de fazer, ó. Duplo, ó. Que ele para até em pé. Vamos ver se esse aqui vai parar ou vai me decepcionar, né? Ih, esse aqui não quer parar em pé, não. Mas tem uns que eu faço aqui que para até em pé. Acho que é a cabecinha do F aqui que tá pesando. Né? Ó, a argolinha é opcional. Tá, meninas? Muito obrigada. Que ficou até agora aqui comigo nessa videoaula. Muito obrigada. Espero que vocês me ajudem aí compartilhando, comentando, tá? Aqui no izinho, como eu falei, tem as outras letras. Então, um beijão, meninas. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau. Tchau.